É normal É normal soltar um berro Sentir-se vivo pelo grito Explodir todo o silêncio de verdade absoluta Ou tristeza Ou medo Ou a culpa É normal sair correndo Atrasar o desespero Explodir todo o delírio no suor do corpo quente Ou nos olhos Ou no peito Ou na mente Mas esse não era o gesto daquele rapaz Que entupiu de fim do verso e vivo descansa em paz Ele tentou anoitecer Mas sua cama estava vazia A noite começou Sozinha É normal cair no chão E viver a decadência Ao sentir toda a frieza Aniquilando a inocência O fracasso A derrota A sentença É normal cair no chão Mas isso era só o resto Pra aquele rapaz Que entupiu de fim do verso e vivo descansa em paz Ele tentou anoitecer Ele tentou anoitecer Mas sua cama estava vazia A noite começou sozinha Deixa anoitecer Deixa anoitecer Pois o que está no ar E o que está no ar Eu não tento anoitecer Música 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 Legenda Adriana Zanotto